O Maestro Forró, aí representando a contemporaneidade da nossa cultura, do nosso carnaval e o clube carnavalesco Pão Duro e o Maracatu Nação Porto Rico, os dois centenários aí são os homenageados do nosso carnaval do Recife. Essa é uma homenagem que a prefeitura é somente o mensageiro, é somente o caminho, mas é uma homenagem do povo do Recife, a tradição, a força, a cultura, o talento desses homenageados. O Maracatu, o clube carnavalesco e o Maestro Forró. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto